Fala galera do canal, aqui é quem volta uns tons e hoje um vídeo diferente para vocês e antes de qualquer coisa é se inscrever no canal, deixa o seu like, se inscreve no comentário e tudo mais. Tô de casa, porque eu tô morrendo de frio, acho que eu tô gripado, sei lá, não ligo, não é pra esse vídeo. O que eu vou falar aqui hoje? Eu tava vendo que a série do DJ tá realmente fazendo um bom sucesso, já chegamos a mais de 110 mil visualizações no total da série. E eu decidi fazer alguma coisa diferente, porque eu ensinei como usar a controladora, mas eu nunca ensinei como setup ela no software, como usar o... Cara, mano, que vizinho fica rodando a moto na garagem, pô, que fazer, tá ligado? Bota um cano reto na moto pra você achar foda. Tá, continuando. Eu queria falar sobre o software, né? Tipo, tá ligado? Como configurar, como eu configuro do meu jeito, porque na minha controladora que tá aqui guardada dentro da case, ela tá configurada de um jeito que não tem como errar, tá ligado? Tipo, não tem como você acidentalmente trocar de música, ela trava a metade do deck. Isso tudo não vem configurado de fábrica, você tem que aprender e tem que ler. Eu aprendi lendo o software, tipo, aprendendo lendo o manual de instruções. E eu vou ensinar aqui hoje pra vocês como é que eu fiz exatamente. Isso aqui é um vídeozinho rápido de uma ou duas partes, eu não sei exatamente, mas vamos lá. Então, gente, primeiramente, o que eu vou fazer, deixa eu só fechar meu Chrome aqui, e meu Photoshop, porque tava aberto. O que eu vou fazer nesse vídeo, eu vou entrar em detalhes exatamente as partes do Cerato e como criar os crates e tudo mais, e todos os features que tem nesse software, né? Tipo, é realmente um software genial de ser usado. Vamos lá, vou começar a entrar no site do cerato.com. Eu vou estar usando o Mac pra isso. Se você estiver usando o Windows, baixa pro Windows. Se estiver usando pro Mac, usa pro Mac, tá ligado? Muito simples, a gente vem aqui nos produtos, a gente clica aqui, Cerato DJ. Vamos lá. O que acontece? Quando você compra uma controladora, você ganha Cerato de graça. Tipo, na controladora, mas se você quiser baixar as atualizações, você pode vir por aqui, tá? E depois registrar o produto. Aí ele vai ter a versão aqui do Cerato, vai ter uma fotozinha, vai ter exatamente o que mudou e as performance e tudo mais, tá ligado? E se você quiser saber as controladoras que funcionam, tá ligado? Tipo, aqui ó. Tem um lugar aqui, cadê? Ah, esqueci exatamente onde é. Mas tem um lugar aqui nessa página que mostra exatamente todos os controladores suportados. Basicamente são todas. E o requerimento de sistema. Pode ser o Mac ou o Windows, né? Acima, sei lá, processador, qualquer coisa acima do i3. Tá valendo. A resolução da tela TPM é o C720. E pelo menos 4GB de memória. Tá? E 5GB no HD. Agora, para usar o Pitch and Time é diferente. O Pitch and Time que é uma outra função do Cerato. Para usar mais com os discos e tal, você precisa de um gigante. Tipo, pelo menos um i5. E o Cerato Vite, pelo menos precisa de uma placa de vídeo. Isso é muito fácil. Então, você clicou para baixar. Aqui. Só adiço o e-mail. Para quem não sabe meu e-mail é AutoStone Official. Para quem quiser me chamar. Bem, eu não sei exatamente a minha senha que eu botei aqui muito tempo atrás. Mas não precisa. Aí você cria a sua conta aqui e baixa. Baixando. Entra aqui no Cerato DJ. Você vai entrar. E ele não vai ter nada. Basicamente, ele vai estar fechado assim. Tipo, eu vou mostrar como é que eu configuro para deixar tudo bonitinho aqui. Como eu crio. Como é que ele está todo organizadinho. Tá? Vamos lá então. Primeiramente, vai clicar aqui no seu setup. E eu vou passar aqui o que cada coisa é. Tá bom? Esse primeiro aqui a gente não precisa nem aprender. Esse segundo aqui é essencial. O que que é isso aqui? O Lock Plane Deck. Significa que se você estiver tocando, vamos dizer, a música no lado esquerdo. E você sem querer clicar. Tipo, você está clicando para carregar a música na controladora. Você clicar para tocar a música em cima, ele não vai carregar a música em cima da que está tocando. Ele vai tocar do outro lado automaticamente. Ele sempre vai botar no deck que não está tocando. E se os dois estiverem tocando, ele não vai carregar a música. Basicamente isso. O Sword Skills Chronologically. O que que isso aqui quer dizer? Isso aqui basicamente, quando você está botando os seus kills, né? Sei lá, de 1 até 8 nas controladoras novas. Na minha S1 é de 1 até 5. E você sai clicando, mas sem ordem. O que acontece é que quando você fechar o programa, ele vai reorganizar os kills. E vai botar em ordem para você. Então vai ficar até mais fácil se você aprender. Tá? O Track and Warning. Basicamente, você bota, tipo, por exemplo, nos últimos 30 segundos, quando a música estiver acabando, ela vai começar a piscar vermelho. Para avisar que a música está acabando. Então, tipo, é para você se tocar, tá ligado? Ó, se você não botou uma música, é para você se tocar. Display Needle Search During Play... Disable Needle Search During Playback. Tá. Em algumas controladoras, por exemplo, a minha DDJ-S1, ela tem uma linhazinha em cima do deck. O Needle Search é aquela coisa em que você arrasta o dedo e você pesquisa exatamente onde é que você quer ir, tá ligado? Tipo, na Track. Se você fizer isso com a música andando, a música vai, tipo, pular, tá ligado? O que eu faço é eu desligo isso para eu não acidentalmente tocar. Então eu tenho que parar a música para poder mexer nisso. O Show Beat Jump Control... Cara, isso aqui eu não uso muito porque meu controlador não tem suporte para isso. mas... Não, mas não. Estou trabalhando no comentário aqui. O Auto Gain... O Auto Gain é o seguinte. Ele vai deixar... Por exemplo, se sua música estiver muito baixa no volume, ele sempre vai estabilizar qualquer volume para 92. Ou 89 ou 98. Eu gosto de deixar em 92 porque é um recomendado. E, tipo, você não precisa tocar mais alto que isso, senão você começa a ensurdecer as pessoas, tá? Agora esse aqui, o Virtual Deck Speed. Quando você estiver tocando, deixa no 33. O 33 é o default para todos os... É tipo, default para todos os... Todas as mesas, todas as controladoras, todas as CDJs rodam em 33. Se você quiser uma música mais rápida, bota em 45. Então ele vai aumentar um pouquinho o BPM. Ele vai aumentar o tipo... O ratio que o disco roda. Eu deixo em 133 porque é 33 ao 33. Se você quiser tocar em 45, é coisa sua. Mas as músicas não vão soar certo. Agora, se for tipo do teu estilo, sei lá... Um high-tech pop que eu escutei esse estilo no ano passado. Tipo, que é um... Para dirigir esse ano até mais rápido. Aí beleza, 45 é suave. O play from start, o que que significa? Quando você clicar a música e você clicar play. Independentemente de onde a música carregou. Se você fechou o programa e ela carregou no meio. Quando você clicar play, ela vai voltar do começo. Isso é muito bom. Porque aí você não precisa ficar mexendo lá no deck toda hora. Para tipo, voltar. O instant doubles, o que que é isso? É quando você carregar a música na esquerda, a mesma música vai carregar na direita. Tipo, então... Se você tipo, por exemplo, faz beat jogging entre músicas. Ou quer fazer tipo um dub echo efeito com dois decks. Que eu vou ensinar no vídeo futuro. Eu recomendo deixar isso aqui ligado. Mas o problema é que você não vai poder mixar uma música só em dois decks. Então tipo, é ruim. O play from first kill point. Que que é isso? Se você, por exemplo, tem uma música que tem tipo, sei lá, um minuto de silêncio. E depois começa a música. Mas quando você carregar no cerato. Ele vai começar a tocar nesse minuto de silêncio. Você bota um kill no começo da música. Então play from kill. É onde é o primeiro kill tá. Ele vai sempre começar a tocar do primeiro kill que você gravou. Isso aqui é na parte de recording. O que que eu deixo aqui? Dezesseis bits pra não forçar muito a CPU. E o formato que eu acabei de trocar de A e EFF. Deveria estar em Wive. Eu não sei porque tava aqui em cima. Provavelmente é assim. O Wive é só melhor, tá ligado? Tipo, é mais, tipo, denso o arquivo e tudo mais. Então é até melhor de trabalhar com. Vamos lá. O sync preferences. Eu não uso o sync. Então... Se quiser deixa aqui no desligado. Mas eu sempre deixo ligado. Porque eu já defendi isso em alguns vídeos. Por exemplo, eu totalmente desliguei. Alguma coisa aconteceu. E eu precisar dar um sync no último segundo. Aí eu clico no sync. Vou deixar ligado. O que que eu acho sobre isso aqui? O simple sync é o seguinte. Basicamente ele vai gravar nas batidas. Então um, dois, três, quatro. Ele vai deixar gravado ali. O smart sync. Ele vai trabalhar com entre linhas da track. Que é difícil de explicar assim uma visualização. Mas eu vou tentar explicar. Em vez de ele trabalhar com o básico normal. Que é tipo um, dois, três, quatro. Ele vai tipo dividir esses quatro em dezesseis. E ele vai tipo tentar encaixar direitinho. Mas como eu já falei em um vídeo um ano atrás. O computador é burro. Ele não sabe ler. Esse tipo de coisa. Então o que pode acontecer é que ele pode smart sync errado. E te fuder. Então não liga isso. Se você não tiver uma controladora de alta precisão. Tipo uma DDJ. Sei lá. Uma RX. Ou uma. SX. Tá ligado. Aquelas controladoras de sete. Dez mil reais. Não precisa ligar isso. Tô deixando isso por cinco. Snap to beat grid. Isso aqui basicamente. Quer dizer que. O. A controladora. Quando você estiver usando. Aí ela vai. Ela vai ter aquele beat grid né. Que são aquelas linhas brancas. Que ficam em cima do. Do formato da onda. Ele vai tipo tentar sincronizar em cima daquilo. Grande erro tá. Se você não souber manipular aquilo. Então não mexe nisso. Deixa do jeito que tá. E o quanto tais. Que que é o quanto tais. O quanto tais. Esse. Eu vou depois mostrar como é que funciona. Mas por exemplo. Quanto tais. Tem na. Tem na. É. Coisa que tem na. Na Pioneer 2000. Na Pioneer 2000. Na Pioneer 2000. Na linha da flagship da Pioneer. Que que é isso aqui. Basicamente. É você. Tipo. Quando você clicar. Tem até no NFL Studio. Nesses dois também. Quando você clicar. Ele vai tipo acertar sempre. A linha certinha. Ele sempre vai acertar o tempo. Você não precisa ficar pensando no tempo. Deixa em um beat. Porque aí. Quando você estiver brincando. Tá ligado. Quando você estiver brincando. É. Ele vai. Ele vai. Tipo. Coisado. Cara. Eu acho que eu sei que rapidinho. Deu um problema aqui. Não. Não. Era o WhatsApp. No grupo da gravadora. Nada de mais. Passando aqui. Pra parte de áudio. Eu gosto. O Buffer Size. Cara. O Buffer Size. Vai tipo. Resultar. Tá ligado. Num jeito melhor. De você usar o software. Tipo. Eu gosto. De deixar em 10. É tipo. Olha só. Será que o controlador. Se o seu computador. E o controlador. For muito bom. Deixa em 1. Mas se você quiser forçar o computador. Deixa em 10. Eu toquei em 10. A minha vida inteira. Não teve problema. Já estou acostumado. Tá ligado. Tipo. Já é bom de usar. Mas se você quiser deixar em 5. Também é bom. Vai forçar um pouquinho. Mais o computador. Mas nada de mais. Agora. Na parte. Do Library. Mais o Display. Isso aqui. Eu vou fazer na parte 2 desse vídeo. Não mentira. Eu vou fazer agora. Esquece. Falei merda. É. O Show Items Library. E o Protect Library. Que que é esse aqui. O Protect Library. Basicamente. É quando você fechar o software. Ele vai desligar. Tipo. Ele vai. Fazer um backup. De segurança. Dos skills que você fez. Tá ligado. Caso. Mundo de merda. O. Isso aqui. É o tamanho do texto. Que você vai ver. O tamanho das letrinhas. Eu gosto de deixar aqui. Entre esse ou esse. Pra não ocupar muito espaço na tela. Dependendo. Se o seu computador. Estiver muito longe. De você. Na cena. Do gig. Então tipo. Aumenta isso aqui. Mas se não for. Eu deixo aqui no meio. Ah. O BPM. Deixa pra um decimal. Ou dois. Se você quiser realmente. Precisão. Mas tipo. Sabe. Se você é um bom DJ. Você nem precisa olhar pra tela. Pra ver esse tipo de coisa. Então eu só deixo em um mesmo. Nunca. Quase mexo nisso. Eu gosto. Agora. O Show Items Library. Basicamente é o seguinte. É. Ele vai. Utilizar as músicas do seu iTunes. Tá ligado. E. Ele vai utilizar as músicas do seu iTunes. Tá ligado. Que tá no seu computador. E isso. Tipo. E o Track Play Color. É tipo. Ah. Se você já tocou a música. Tá ligado. Tá ligado. É. Você já tocou a música. Ele vai avisar. Se você já tocou a música. Ele vai deixar o título da música. Ou em azul. Ou em cinza. Eu gosto de deixar em azul. Porque o texto já é branco. Então tipo. É mais fácil diferenciar. Tá ligado. Tá ligado. E o Reset Play Tracked. Basicamente. Que é avisar. Tipo. As músicas que você já. Se você clicar Reset. Isso aqui vem desligado. De propósito. Porque é o seguinte. Quando você sai. Desliga o computador. Você liga de novo. É. Quando você sair do software. E voltar. Sabe. Todas as músicas que estão marcadas. Em azul. Que você já tocou. Vão sumir. Eu gosto de deixar isso aqui ligado. Para saber as músicas que eu já toquei. Porque quando eu vejo as músicas que eu já toquei. Eu já me sinto até mais um pouco confortável. De brincar. De tocar. Sabe. Porque tipo. É muito difícil de lembrar. Tá ligado. Tem tipo 10 mil músicas nesse computador. É difícil de lembrar. Tá ligado. Tipo. Todas as músicas. Então tipo. Eu gosto de deixar o azulzinho ligado. Para avisar as músicas que eu já toquei. Então tipo. Fica mais fácil de eu lembrar. Esses dois aqui podem deixar desligados. Esse aqui é sobre os crates. Que eu vou ensinar no vídeo futuro. Display. Eu gosto de esconder o artista. Tipo. Esconder o nome do artista. É informação desnecessária. Tá ligado. Tipo. Basicamente todos os nomes de artista. Já vem no nome da música. Então é informação redundante. Eu vou postar essa tela toda. O que que eu falei. O update. Por segundo. É tipo. É o. Esse aqui é o hertz. Da tela. Tipo. 60 frames por segundo. 50. Que você escolhe. Eu gosto de deixar em 60. Tipo. É bom para ver. Porque 60 é o mais fluido. Se o seu computador não tá rodando cerato direito. Deixa em 30. Mas. Se estiver rodando direito. Deixa em 60. 60. O. O. O tom. Eu gosto de deixar em Camelon. Porque. O. Que eu já expliquei. É a roda dos tons. Que eu já expliquei em outro vídeo. Tá. O EQ. Em. Waveforms coloridos. Deixa. Super suave. E o Color Key Display. Tipo. Basicamente o. O tom. Ele vai mostrar no lado do nome da música. Para você saber o tom da música. Tipo. Isso é só de coisa. Pulse Locker. Pulse Locker é basicamente um serviço de música online. Tipo. Spotify. Só que. Não tem. Não tem. Tipo. Necessariedade de usar. Tipo. Sei lá. Ocupa um pouco de internet. Mas. Não tá deixando eu desligar. Ótimo. Que delícia. Beleza. O problema tá quebrado. Agora aqui na parte dos efeitos. São os efeitos que a gente tem aqui dentro do software. O Base Pack. É o que vem dentro. Se você quiser comprar mais. Por exemplo. Olha só. Eu gosto de usar. A lista do meu favorito. Então o que que eu faço. Eu escolho desses efeitos aqui. Eu nem uso tudo. Tá ligado. Então o que que eu faço. Eu venho aqui. Aí eu clico. Sei lá. Eu vou pegar um reverb aqui. Aí eu vou clicar adicionar. Aí eu vou clicar. Use Favorite Effects List. E basicamente. Os efeitos. Não vai mostrar isso. Só vai mostrar os que eu selecionei. Então tipo. É um jeito até mais rápido de navegar. Todos os seus efeitos. E os partes de expansão. Se você quiser o Cerato Video. Sample. Cerato Deluxe. Essas coisas. Tudo bem. É. Super suave. Então gente. Isso aqui. São só os controles do Cerato Video. Eu não o Cerato Video. Então eu vou explicar isso aqui. Então gente. Isso aqui foi para a nossa primeira parte do vídeo. Passando aqui. Mostrando o Cerato. Tá ligado. Com mais detalhe. E tipo assim. Se o Cerato não está rodando bem no seu computador. O que você deve fazer. É você deve botar aqui ó. Em 30 frames por segundo. Tá. Deixa eu fazer aqui ó. Bota em 30 frames por segundo. Vem aqui no áudio. Aumenta o coisa para 20. E o resto deixa do jeito que está. Mas se estiver rodando bem. E você quiser que ele rode fluidamente. É só deixar esse aqui ó. Desse jeito. Pode clicar. E fechou. Então gente. Valeu. Vejo vocês na segunda parte desse vídeo.